Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Kami contra 5 Bronze Chega a primeira leva de Minions aí debaixo da torre Matristana vai empurrar um pouco Essa onda de Minions O Kami foi de Thalia É uma escolha diferente É o primeiro jogador É o primeiro jogador que aparece de Thalia Aqui no 1 vs 5 Ela tem o potencial Para explodir um alvo Porém, precisa de um tempo Ela dá o seu combo E precisa daquele tempo de ativar pelo menos o Q dela Mais de uma vez Porém, como o Kami vai ter tanta vantagem em level Em dano, consecutivamente Pode ser que isso ajude bastante o Kami Na hora dessas trocas O Blitz já vai tentando fazer essa linha de frente Para dar o puxão Ele nega muito o farm do Kami O Kami foi pego Não tem follow up Ele conseguiu causar bastante dano para cima Do Blitzcrank que ficou no range da torre Mas não foi o suficiente para eliminar o Gukstalan ali com o seu Blitzcrank E nem para forçar o feitiço Então foi seco Foi frio Ali o Blitzcrank Outra onda de Minions que vai chegar O Kami já está level 2 Como vocês puderam ver Ele já utilizou bem as suas habilidades Agora ele está level 3 Tem o seu combo ainda mais forte A Tristana tenta ao máximo ali destruir a torre Mas level 1 A Tristana não é tão fácil assim O Kami farma bem Ele é experto em farmar ali Sobre pressão Todo combo Na Morgana Nossa Mais da metade da vida O Kami já demonstrando Um pouco do potencial Que vem Com essa talia Aí para o 1 vs 5 Porém Claro Sempre se complicando um pouco ali no farm Porque a gente sabe que é complicado mesmo Mas é difícil Os Bronzes pegam level 2 E vão chegar com mais uma onda Ali para cima do Kami Kami farma Desvia bem Tem o puxando o Blitz que a gente pode vir Desvia bem também Pode chegar o combo dele Pegou a Caitlyn Ele não utilizou o E As pedras da talia Mesmo assim Ele conseguiu tirar bastante vida da Caitlyn O Kami já está com pouca mana Então tem que começar A trabalhar um pouco melhor isso E tomar cuidado claro Com essas armadilhas da Caitlyn Aí debaixo da torre Mais uma onda que chega Kami farma bem esse primeiro Minion O foco dos Bronzes é Tentar esse controle de grupo Acima dele O puxão do Blitz vai sair Traz o Minion E agora o Kami ganha um pouco ali De vantagem em poder avançar Vamos dar uma olhada Aqui ó O Kami está com 7 Minions 420 de ouro Então não é muita coisa Ainda na mão do Kami Para ele voltar e comprar um grande item Caiu na armadilha Mas caiu longe Então o Kami sabe que não podia ficar Próximo ali da armadilha Porque senão O Blitz poderia dar o follow up De puxão Passa ali a skill da Morgana Não pega no Kami Ele consegue um bom Q Para limpar a onda de Minions O Blitz tentou puxar Não adiantou de nada Ali para cima do Kami Cai na outra armadilha Tem uma do lado da Toei Para atirar Tira agora também Sem perigos algum 9 de farm Sem perigos algum Sem perigos algum Ficou muito estranho 9 de farm para o Kami Continua sem muito ouro Mais uma onda de Minions Vai chegar Primeiro Minion ele pega bem Esse segundo Minion não consegue Esse aí ele vai conseguir Mas tem de novo Sempre o perigo Da Morgana e do Blitzcrank Passou o primeiro O Blitzcrank pode tentar alguma coisa O combo do Kami Era para cima do Blitz Ele acertou o puxão A armadilha não deu tempo De destacar Para o Kami ser preso O Blitz não conseguiu Knock up E o Kami também foi seco Em não gastar o seu flash Versus 5 começou pegado O Blitz e a Morgana Sempre tentando ali O controle de grupo E o Kami em busca Do seu farm Em busca do seu level Ele já está Level 5 Foco da Tristana Está sendo limpar a torre Tentar pressionar E jogar o Kami Para Tier 2 E o Kami vai fazer A sua primeira volta Ele tem 700 de ouro Vamos ver se ele volta Com um combo De Anel de Doran E poções Que seria muito importante Para ele Primeira volta do Kami Já é feita Ele vem com mais Um Anel de Doran E uma bota Com só uma poção Ele tem um pouco mais De velocidade de movimento Com essa bota Os Browses também Vão dar o seu primeiro recal A Tristana conseguiu Empurrar bem a rota Deixar a torre quase destruída E o Kami Pega a level 6 Vai ter o combo Em cima da Katarina A Katarina pulou Ainda para sair Do combo do Kami Bem jogado Pelo Berf Berf Ali Então Conseguiu sair Do knockback E de todo o combo Que iria entrar Da habilidade da Thalia A Morgana tentou pegar O Kami Não acertou Então o Kami Vai aos poucos Tentando dar esse poke Tirar vida Dos jogadores Do elo bronze O Blitz voltou Voltou com bota também Um pouco de regime de mana Que é importante né O Blitz fica gastando Puxão E aí gasta Muita mana Outra onda de minions Vai chegar ali próximo Debaixo da torre Na verdade O Kami Usa o combo Nos minions Tentando pegar Alguém também O Puxão acertou Mas o Blitz Tá debaixo da torre O Kami foi pego Ativa a barreira A Katarina tenta o dive Com o incendiário O Kami consegue O abate E vai sair com vida First Blood Pro Kami Ele deixa o jogo No 1x4 Não perdeu O seu flash Somente o golpear Bom trabalho Do Kami O Kami depois O seu abate Vai pra base Comprou um tom amplificador E uma poção com refil Então pra poder Ficar voltando A todo instante Porém Os Bronzes vão aproveitar Pra levar a primeira torre do jogo A torre da rota Do meio Cai Lembrando O Kami não perde o jogo Se perder a torre Só se for eliminado Ou se perder O seu Nexus Os Bronzes tentam chegar Com a pressão agora Próximo da Tier 2 O Kami fica farmando Acertou Meu Deus Quanto dano Pra cima da Tristana Que foi obrigada A recuar Quase o Kami consegue Mais um abate Nesse 1x5 Kami vai Em busca Da vitória Poucos jogadores Venceram O 1x5 Então Não é nada fácil Ainda mais Quando você está Contra um Blitzcrank E uma Morgana Que no caso O Kami está jogando contra Tenta o seu combo De novo Ele limpa bem A onda de Minions Empurra O Flash Que jogada Horrorosa Do Blitzcrank Perdeu o Flash Perdeu o Puxão E ainda perdeu Metade da vida Desse combo do Kami Que vai em busca Do abate Seria muito importante Para o Kami abater o Blitz Deixaria sua vida Muito mais fácil O Kami tem Flash Tem foco na Morgana O Kami foi pego Tem o Puxão Vai ser obrigado a gastar O seu Flash Armadilha pegou O Kami vai acabar perdendo Ele é eliminado Para a Tristana Um vacilo Um Puxão E o Kami É eliminado Bom trabalho do Blitz Da Tristana E da Morgana também Os Bronzes Vencem o Kami E eu claro Vou conversar com ele Para saber O porquê da escolha da Thalia E o que aconteceu Para ser eliminado Vamos que vamos Então conversar com o Kami É isso galera Vou conversar então um pouco Agora com o Kami Ele acabou perdendo Primeiramente Kami Gostaria de te agradecer Por ter participado Do 1 vs 5 E já queria emendar Com uma pergunta O porquê você escolheu A Thalia Qual que era a sua tática Por trás desse pique Eu perguntei para o Teion O que ele achava Ele falou Vai de Thalia É isso A culpa foi do meu jungler Para variar Valeu Teion Obrigado Eu achei que eu fosse conseguir É porque a estratégia Era ficar vivo Um pouquinho mais Não estava Não era para morrer ali Se eu ficasse um pouquinho Mais tempo vivo Acho que ia ser Suficiente para conseguir Pessoal Mas eu subestimei muito Eu subestimei muito O dano que eu ia tomar Eu podia ter flechado O Bind da Morgana Mas achei que não fosse morrer Não E qual que é a parte Mais complicada É isso Às vezes você Subestimar porque Tem 5 jogadores Jogando contra Porque eles são bronze Às vezes você não acha Que eles vão fazer Algumas jogadas Qual que é a dificuldade Cara Eu acho que a maior dificuldade É ter paciência Porque eu perdi 100% Por não ter paciência Eu perdi Porque eu estava Ok Vou avançar um pouquinho Aqui Porque está muito chato Ficar atrás Aí fui Tomei Bind e morri Beleza Cami Muito obrigado Por ter participado O tempo é seu Se quiser divulgar Alguma coisa Falar alguma coisa Para a galera Que vai estar assistindo Fica à vontade Pode falar E fazer o que você quiser Agora Ah eu não sei o que falar Obrigado por assistirem Obrigado por torcerem Por mim e pela PEN A gente se vê no CBLOL E é isso aí Sem subestimar os bronzes Por favor Bronze também dá dano É isso mesmo Galera Os links das redes sociais Do Cami Vão estar todos na descrição Youtube Twitter Tweet Tudo que vocês quiserem acompanhar Vai estar na descrição Cami De novo Muito obrigado Imagino que agradeço Até a próxima Se quiser fazer o round 2 Estamos aí também Vou fazer Futuramente Obrigado Bom pessoal O Cami Não conseguiu a vitória Nesse 1 vs 5 Ah Todo mundo estava esperando Que ele vencesse Eu realmente achei Que o Cami ia vencer Depois de Sei lá Seis meses Que eu estou com o quadro Eu esperei que o Cami Fosse vencer Mas como ele falou Não deu certo Faltou um pouquinho De paciência Aquele tempinho Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Vamos bater aquela meta De 50 mil likes Nesse vídeo Tem muito mais 1 vs 5 Diferente Que eu quero trazer aqui Para vocês Tem uns quadros novos Que eu vou trazer Aqui para o canal Então Se inscreve E vamos que vamos Porque o canal Está só mudando Está só crescendo E eu preciso E conto com a ajuda De vocês Beleza? Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Que vai sair aqui no canal Está rolando vídeo todo dia Até a próxima Até a próxima então E tchau, tchau